A CIDADE NO BRASIL 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 Então, se convida dois ouvintes a participarem, né, fazendo uma foto, fazendo um minuto com alguma gordice, os dois que, com mais lives, participam. E a exigência é apenas uma conexão de pelo menos um mega do Skype, porque o Skype puxa pra baixo a conexão, que tiver a pior conexão, ferrou todo mundo. Ou seja, enquanto eu estava com o mega, prejudicava a gravação de todo mundo, depois que eu melhorei um pouquinho, não ficou tão ruim. E um headset, qualquer headset. A gente chega num nível de exigência, que agora eu também uso, igual o Jabu, o X-3000, que é muito bom. Mas tem gente já que usa, é, haste é tudo a que funciona, acho que custam 400 mil reais. Agora tem gente que usa o haste de 10 reais que comprou ali na, né, no Elifício vinte central, que vai funcionar perfeitamente bem. E o microfone de 500 reais, de mil reais, só vai funcionar se você tiver a mesa de som e gravar todo mundo junto. Se você gravar pelo Skype, não vai adiantar porque vai ficar limitado, o gargalo vai ser o Skype, então não adianta querer gastar muito dinheiro não. O headset de 10 reais é um pouquinho de sorte também, tá? Isso, por favor, é sorte. Isso é um pouco de ideia. Isso significa que todo headset de 10 reais que você vai comprar vai dar um resultado legal, alguns não, outros vai ser legal. Eu posso recomendar a marca, tipo Logitech é uma marca boa, tem equipamento sonoro, a Microsoft é uma marca boa com a headset. Tem a headset da Microsoft de 45 reais aí no mercado. Então não é coisa assim, o headset de 10 reais é 89 reais, não é uma coisa que você fala assim, ah meu Deus, como é que foi caro, entendeu? É uma coisa relativamente barata, não dá pra comprar. O grande problema que eu tava fazendo aqui do Skype, é que o Skype, ele compacta o áudio pra mandar depois pra internet. Então se você grava todo mundo no lugar só, mas eles com uma mesa de som ultraconstruosa, você vai pegar o áudio compactado com o carinho de todo mundo e a mesa de som não vai salvar a sua vida. Entendeu? Na verdade, o grande problema do Skype agora é que a galera da MSN tá indo pra aí. Ah, isso também, né, cara, a gente foi de empresa por dia, vai de só ter vontade. Mas é uma coisa assim, você pode fazer, o Netmaster canção de fazer isso, fazer a gravação de podcast através do celular dele. Entendeu? Mas fica uma qualidade maravilhosa, eles sabem disso, mas é bom pra gente trocar o evento. Ele troca, saindo dos Vingadores, acabou de assistir os Vingadores e ele gravou um podcast lá. Uma coisa rápida fica legal porque pega a emoção, pega toda aquela bagunça que foi aquele momento. Existem equipamentos que você vai ao seu on-pitch com o pessoal que tá gravando agora aqui o som, o HAN, o PIROS da GRIP, alguma coisa, é isso? É H4N. 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 H4N que é um microfone, ele é um gravador, ele é tudo fundo. Você bota aqui pra gravar, você envolve uma mara de outro. Mas tem que ter piores ali que isso. Mas ao princípio, qualquer equipamento, não seja o microfone do seu notebook, porque ele pega o fone. Você fica com uma voz de eco, que parece que tá no Bom Niro. Ele funcionou. Você vê que, eu acho que ficou constatado que nós, podcasters, gostamos de falar. Nós já estouramos o nosso horário. Queríamos agradecer a vocês por terem vindo. Dá uma salva de palmas por vocês que estavam aqui. Obrigadão, gente. Falou, Bruno! Acabou, não, terminou. Abraçadinho, vai pelo Nal, vai ser um paid out. É, vindo que tem papo de gol do bota do BR. Fala com a parte do Globo, papo de gol do bota do BR. Ó o pirata, bota, 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 bota. O podtramp, o podtramp, o podtramp. E agora a gente faz o seguinte, a gente pega a melhor piada no meio de episódio e coloca no final, entendeu?